Ações preventivas de um lado e crime dessa natureza em outro. No Nordeste Mineiro, um arrombamento seguido de furto terminou com a prisão dos suspeitos. O caso foi registrado em um escritório no Centro de Nanuque. Fã Antônio Peça vai contar sobre isso. Ó, Fã Antônio, me explica o que é. Ô, Nicomé, isso é muito simples. O cidadão, infratoramente, infratora, acha que a polícia não percebe, não vai se importar com o crime de furto e roubo, arrombamento? Vai sim. A polícia foi acionada para uma ocorrência de arrombamento. O cidadão, quando chegou ao estabelecimento dele, verificou que as portas estavam danificadas. E aí a polícia começa a fazer aquele trabalho de levantamento de dados. E aí uma pergunta aqui, uma pergunta ali, ó, eu vi um cidadão passar aqui com um objeto estranho de madrugada. E aí a polícia começa, vai até a casa de um suspeito, que seria, em princípio, um receptador, e encontra alguns objetos que foram levados do escritório. E aí pergunta para o cidadão, olha, mas o que você está fazendo com isso aqui? Ah, seu polícia, fulano passou aqui e pediu para mim guardar para ele. Eu estou só guardando. Ah, muito bem. E quem é a pessoa que te pediu? Para poder guardar esse objeto? Ah, foi beltrano. E aí a polícia vai. Então, se você já achou a pessoa que tinha a posse dos objetos que foram retirados do escritório, em princípio pode configurar ser receptador. E aí foi até a origem. E aí, o que é que se descobre? Um antigo conhecido da polícia de Nanuki, justamente por conta dessa prática de furto, arrombamento, foi localizado. E aí um terceiro também foi identificado como envolvido nessa situação. E acabou que a polícia encontrou, Nicometes, até mesmo objetos que não eram só exclusivamente do escritório. Então, a polícia de Nanuki agora tem um grupo especializado de atuação em áreas de risco, o GEPAR, que faz esse trabalho comunitário, além do policiamento de Nanuki, que é treinado para esse contato comunitário. Então, às vezes as pessoas não prestam atenção, às vezes não vê a viatura na rua, acha que está tranquilo, pode sair de madrugada, mas vejam bem como é que o trabalho foi eficiente, rápido e eficiente, pronta a resposta. Furto, arrombamento, pronta a resposta. Ô, Nicometes, o pessoal que está envolvido no crime lá em Nanuki não está criando raiz não, hein? Pode, né, Fantoni? Nem pode, né? E viva a segurança pública, né? A gente está pela ordem e pelo progresso. Pelo menos é isso que está lá no lema da nossa gloriosa bandeira, né? Ordem e progresso, né, Fantoni? É, liberdade, ainda que tardia, é o lema de Minas Gerais. E vamos para cima, é o meu lema. É. Obrigado, Fantoni.